Estamos de volta esperando já pela sua ligação, viu? 3307-3951-3307-3952 Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso É claro que nós estamos falando de Sazon Sazon contém uma seleção de temperos naturais Que deixa seus pratos deliciosos Que dá cor e sabor E o custo-benefício, olha só Cada flop desse aqui contém 12 sachês Olha só, eu vou mostrar pra você 12 sachês, olha só Tá vendo? Cada sachê você prepara 4 porções Com o custo de apenas 25 centavos É isso mesmo Com apenas 25 centavos você prepara 4 porções Além de tudo, é muito prático Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc Mas se você é daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais Não tem problema Você pode usar Sazon com outros temperos Coloque mais amor na sua comida Use Sazon Sazon tem 11 sabores Deixa eu pegar um outro aqui pra você aí, ó Por exemplo, esse aqui de legumes Dá pra você variar e ainda pode repetir 11 horas e 49 minutos E olha só aqui, ó O que eu tô aqui, minha gente A promoção de Sazon Toda semana você vai mandar a sua foto Espetacular Foto com o Sazon Com os bebezinhos Com o pessoal da família comendo ali Com a comida feita com Sazon E você vai ganhar o nosso kit Ganhou um upgrade agora, viu? Olha só Vários pacotinhos de Sazon Também tem molho shoyu Tem ainda um pacotinho aqui que dá pra fazer o filézinho empanado Que fica uma delícia Ou filé de frango Ou filé de carne E você também vai ganhar Manda a foto Telefone 993-29-6085 Não manda pro WhatsApp do agora Tem que mandar pra esse telefone que tá aí na sua tela, viu? A foto Fazendo aquela pose Show de bola com Sazon Que aí você vai Toda semana a gente vai sortear o kit E no final do mês Desse mês de fevereiro A gente vai sortear esse jogo de panela E esse jogo aqui De talher pra churrasco Que tá de cabeça pra baixo Vamos arrumar aqui Pronto Pra fazer aquele churrasco espetacular Na sua casa Então não perca tempo Que é dar cor e sabor aos alimentos Use Sazon E ainda ganha brinde Tá pensando o que? 11 horas e 50 minutos Você que tá aí do outro lado participando conosco Liga pra gente Pros nossos telefones 3307-3951-3307-3952 O que é que vem pela frente aí, diretor? Comunidade é Na comunidade Monte das Oliveiras Zona Norte da capital Moradores ainda sofrem Com a falta de asfalto Falta de meio fio Falta de calçada De saneamento básico Todos esses problemas Eles ainda precisam se acostumar Com a falta de limpeza pública No local Vamos ver agora Aqui na tela Aqui a situação é essa Sujeira Ruas esburacadas E as calçadas Não são mais vistas Por causa de tanto mato Na rua Ou em frente às casas Mas é comum perceber que a coleta de lixo Não é realizada Não é realizada há tempos Nas lixeiras Não há mais espaço E o jeito foi deixar no chão E isso é alvo fácil Para os animais Já joguei mais uma sacola de lixo Vocês estão vendo Que tá com mais de uma semana Que eu tô aqui em casa Jogando lixo aqui E olha aí os bairros todinhos Os lixeiros todos Tão cheios A gente tá esperando Uma proposta Quando é que vem Juntar esse lixo A Fedontina Não aguenta mais Na rua também Não tem sarjeta E a água que vem das casas Viram poças de lama Nem em dias de sol O problema é amenizado Imagina quando chove Segundo moradores Cerca de 13 ruas Não são asfaltadas Há 8 anos E a maioria delas Estão desse jeito Motoristas fazem malabarismo Para desviar de tantos buracos Este motoqueiro Por pouco Não caiu na lama Este outro Diz que já está acostumado Nunca mudou Essa rua Sempre tá nesse mesmo estado De calamidade aqui Dona Maria das Graças Conta que os ônibus Não passam mais por aqui E ainda segundo ela Alguns moradores Já sofreram acidente na rua Já caiu Muita gente de moto Bicicleta Senhoras que passam aqui andando Escorrega aí na lama Já caíram crianças Então é uma situação Que a gente pede ajuda Seu Manuel tem problemas de saúde Para ele É difícil caminhar no local Não é só eu Como tem muitas pessoas idosas aqui Também que sofrem esse mesmo problema E fica passando nessa rua aqui Como vocês estão vendo aqui O nosso bairro desse jeito Entrega as baratas Este morador convive com um problema Desde que mudou pra cá Ele diz que gostaria de ver mudanças no bairro E que a realidade mude É difícil uma situação dessa Num bairro tão bonito Como o Monte das Oliveiras O sonho do morador É melhorar a situação do bairro É melhorar o sistema único de saúde Que nós também estamos com problema Melhorar principalmente a limpeza pública Nós estamos com mais de uma semana Que não vemos carro do lixo coletor Aqui nesse bairro Olha só a situação desse local Ali no Monte das Oliveiras Vamos entrar em contato Viu produção Pra tentar saber como é que se resolve Principalmente essa questão do lixo Eu acho que você até Quebra um galho com asfalto quebrado Agora lixo Espalhando doença Juntando um monte de bicho Isso é que não dá pra conviver E principalmente o cheiro também O cheiro dentro da sua casa Você se alimentando Almoçando É aquele cheiro de coisa suja e podre E os cachorros aí Que acabam abrindo os sacos todos Espalhando a sujeira toda Vários problemas ali no Monte das Oliveiras E a gente espera francamente Uma resposta Amanhã a gente dá essa resposta pra vocês A gente vai ficar esperando aqui Até o final do programa Se não vier a resposta A gente entra em contato com você amanhã E amanhã a gente te dá aí Essa satisfação Pros moradores do Monte das Oliveiras 3307-3951 3307-3952 Gente Vamos trazer a informação pra você aqui Na sexta-feira Sexta ou quinta-feira Vocês lembram que eu anunciei aqui Uma desaparecida? A Adria Gouveia Magalhães De 14 anos Ela havia sumido Depois de ir ao mercadinho Os pais estão aqui Há mais ou menos 20 dias Estavam passando as férias Na casa da avó Materna dela E aí ela foi Isso aconteceu lá no bairro Santo Etervino Na zona norte de Manaus Segundo aí informações familiares Ela foi no mercadinho Pegar uma encomenda Entregar uma encomenda E o pai Desesperado Porque até então Ela não tinha aparecido Foi saber de informações E obteve a informação De que ela teria recebido Uma ligação Teria pego um mototáxi Teria ido Pro Rio Piorini Enfim Todos os noticiários Na internet Nós aqui De outras emissoras Noticiaram o desaparecimento Da Adria Inclusive dando o número De telefone Da família aí A Adria apareceu Apareceu no sábado Antes de aparecer Ligou pra família Porque viu aí A repercussão na mídia Por causa do desaparecimento dela Ligou pra família E disse assim Pai eu tô bem Eu estou sendo bem tratada E estou sendo alimentada E aí no sábado Enfim Disse que não sabia Onde estava Mas enfim No sábado apareceu E ela aí Havia sido Se encontrar Ela foi se encontrar Com um homem Que ela conheceu Online Na internet Um homem de 21 anos de idade Que estava com a menina Uma adolescente Que é crime Não sei o que foi Que ele fez com ela Mas se consumou Alguma coisa É crime É estupro E a família Precisa denunciar Mas a Adria Sabia sim Onde estava Foi por conta própria Lá não sei pra onde Ludibriada por um cabra Da internet Deixa eu dizer uma coisa aí Para as meninas aí De 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos Vocês pensam Que os pais de vocês Nasceram com a idade Que eles têm hoje Não nasceram Nasceram bebês Tiveram 5 10 15 18 Passaram por todos Os aperreios Que vocês podem Que vocês possam imaginar E hoje Tentam a todo custo Evitar que vocês Dez filhos Passem pelos mesmos Aperreios Então para com essa história De ficar mentindo Quando um pai diz não Uma mãe diz não É porque ela sabe O perigo que você pode se envolver Então obedeça Não seja mal ouvida Não Obedeça Porque eu quando era Mais nova Que queria passar Pelos aperreios Minha mãe dava logo Uns 3 ou 4 gritos Fazia passar Vergonha no meio da rua E aí a pessoa ficou em casa E foi estudar Então estudem E obedeçam os pais Porque não tem pessoa No mundo Não tem namorado Homem Peguete Sei lá o que Esses etes da vida aí Que gostem mais de vocês Do que o pai e a mãe Então atentem para isso E obedeçam Que é a melhor coisa que se faz Vamos lá trazer mais informação A Adriana já está em casa A gente não pode nem dizer Que deveria levar a sua Porque é crime Não bate não Não bate não Eu apanhei Que antes de ser crime Eu levei muita galhada De goiaba das pernas Né Conceição Uh Como apanhei Viu E prestei Prestei Olha Ivan Nascimento Está dizendo Como era o nome da tua mãe Como é o nome da tua mãe A dona Anália Descascava um galho de goiaba Todinha das pernas Dos do Nascimento Via cheia de folha Até pedaço de goiaba Até brotinho de goiaba tinha Ficava tudinho das pernas dele De tanto ele apanhar Eu olha Eu acho que Claro Coice Surra De machucar Isso contra Completamente contra Mas deixa para lá Porque o ser humano pode falar Não dá uma pobre Da Marcela Rosa Nossa diretora Mas já recebeu a ligação Dizendo que a outra Está fazendo o crime aqui Mas enfim Eu apanhei E prestei Deixa para lá Onze Até estou também Né Carlinho Ivan Nascimento também Presta aqui só Responsável Está lá cuidando da Marininha Da Patrícia Presta aqui só Você apanhasse também Franklin Porquê Porquê Porque eu apanhei até hoje Era dos Vera O Cris O Cris apanhou também A gente trouxe para você Vários casos de mães abandonando Filhos Abortando e tudo Inclusive uma delas foi presa Porque abortou gêmeos Deu azar Deu descarga na criança Quando estava quebrado Pegaram o crime Que ela estava cometendo Pois bem Trouxemos ainda Uma imagem de uma mãe Abandonando o filho O bebê Na calçada de uma residência Mais uma criança abandonada Dessa vez na madrugada De sábado Dez meses Essa é a idade da criança Ela foi encontrada No ramal do Setur Após o morador Um dos moradores aí Ouviu choros da criança Ouviu o choro Da bebezinha Saiu da residência E encontrou Esta bebezinha Linda Gata De chuquinha Num pano No chão A beira da porta Da residência Do morador Que foi quem localizou A menor foi conduzida Para a delegacia especializada Em proteção A criança E o adolescente E junto com o homem O homem que encontrou Também foi lá Para poder prestar queixo E dar notícia Do que aconteceu aí Foi encaminhada também Para a central de resgate No centro Até o momento Não há identificação Dos responsáveis Mas essa bebe linda Chuquinha Foi abandonada Não sei quem tem coragem De abandonar Um bebê como esse Né Mas enfim Coragem tem para tudo Só não tem coragem Para estudar Para ser gente Para passar em concurso Para fazer coisa certa Não tem Agora coragem para abandonar Uma criança dessa De dez meses Teve E teve mais história Infelizmente A gente vai trazer Mais uma história Para você Uma menina de nove anos Foi encontrada Em um terreno Abandonado Na zona norte Da capital Na delegacia E olha só você Claro que o fato Tem que ser apurado Porque a criança Conta a história Do jeito que acontece Tem que ser investigado Mas ainda parte Para o pressuposto Que a criança não mente Mas a criança De nove anos Contou à polícia Que foi expulsa Da casa da mãe Porque ela tinha Adotado um gatinho E ainda em depoimento Disse que não comia Dois dias A garota contou Que morava Com a mãe Mais duas crianças Na União da Vitória Também na zona norte Da cidade A mãe dela Não foi localizada Pela polícia E se for comprovada A versão da criança Pode responder Pelo crime De abandono De capaz O caso foi registrado Na delegacia De proteção A criança E ao adolescente E a menina Foi para um abrigo De acolhimento Isso foi ontem Olha só Que história Que situação E não adianta A mãe chegar Tá Foi no fim de semana Agora né Foi no sábado E não adianta A mãe chegar E dizer Ela é atrevida Ela não sei o que O filho É produto do meio Então se a filha Tá atrevida Tá falando palavrão Tá nessa agonia toda Ela tá ouvindo de alguém Porque a criança repete Então se não sabe educar Não sabe dar bons exemplos Não sabe evitar palavrões Para as crianças ouvirem Não reclama depois Que ela estiver dizendo palavrão Para ti Tá E não vem com aquela história De eu posso falar E você não pode não Porque criança imita Então é preciso que os pais Deem bons exemplos Para as crianças Serem bem educadas Porque abandonar Uma criança de 9 anos E deixar 2 dias sem comer Não é coisa de gente E ainda mais Por causa de um gato Né Isso não é coisa Vamos lá Vamos lá Né Vamos pensar Vamos repensar Porque tudo que a gente A gente tem na vida A gente está colhendo Que a gente mesmo plantou A gente vai sair daqui Da capital Com todas essas notícias De criança aí Abandonada Largada na rua Bebês também E vai para Parintins Hoje também teve um caso Lá em que uma mãe Desesperada ameaçou Para matar a própria filha Olha só que história Que a gente vai trazer Para você Com o Tadeu de Souza O nosso correspondente Lá em Parintins Olá Tadeu Boa tarde Boa tarde Márcia Boa tarde a todos Você acompanha agora Nas imagens Do cinegrafista Carlos Félix A chegada A apresentação aqui Na terceira delegacia Interativa de Parintins De uma jovem Pela polícia militar Ela foi denunciada Pela própria mãe A mãe está desesperada A moça tem problemas mentais Mas consome droga E aí se torna perigosa Vamos ouvir agora Márcia O drama dessa mãe O desespero dessa mãe Só que ela tem drogada O que ela tentou fazer Na sua casa Ela vai lá E ameaça de tacar fogo Querer me botar pra correr Lá de casa E eu não vou ficar com uma pessoa Assim não Embaixo da minha casa não Porque eu já falei Se ela tornar a bagunça Em casa Diz que eu vou matar Eu vou matar Márcia Agora eu vou conversar Com o delegado Reinaldo Filgueira Delegada de Junto de Parintins Que vai nos falar Dessa situação De outras situações Como esta Que acontece aqui Na terceira delegacia Interativa de Parintins O problema dessa cidadã É de saúde mental O ideal é que tivesse Um local adequado A lei determina Para o tratamento Dessa pessoa Eu não posso pegar ela aqui E colocar dentro Da cela Ou então mandar Encaminhá-la pro presídio Em virtude dessa situação Da deficiência mental Que ela tem E dos problemas Psicológicos também De Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Obrigada Tadeu Só pra esclarecer aí Que a gente olha A moça lá E que doença mental Que ela tem A doença que ela tem É dependência química Dependência química Já é considerada Uma doença Que tem que ser tratada Por médico Psiquiatra E tem inclusive Código internacional De doença Então O usuário de drogas Ele não é mais considerado Aí um usuário Ou drogado Ele é um dependente químico Ele tem uma doença E depois de diagnosticada Essa doença Precisa de tratamento E precisa de órgãos Precisa de órgãos Capazes de tratar Essas pessoas E mais uma vez Eu digo aqui Claro que o dependente químico Ele precisa querer Ele precisa querer sair Dessa violência Querer sair Dessa agressividade Que se submete E que acaba submetendo A família inteira No caso aqui A mãe está desesperada Porque conviver Com dependente químico Deve ser um horror Ele fica violento Ele responde Ele tem ações E atitudes Que jamais teria Se não tivesse Sob o efeito de drogas Rouba a casa Rouba dinheiro Rouba as coisas De dentro de casa Então tudo isso É um resultado Da droga da droga É uma droga Então a gente traz Aí pra você Esse drama Que essa mãe de Parintins Está vivendo E diz pra ela Se a filha não quer Se ajudar Procure a senhora ajuda Eu tenho certeza Que lá na igreja De Parintins Tem algum recurso Alguém que possa Lhe dar um suporte Já que a família Vira Co-dependente Vira co-dependente E aí acaba trazendo Acaba trazendo a mãe Pra uma situação Que ela não quer Que em vez de proteger A filha Ela está ameaçando Até matar a filha De tamanho desespero E a filha Traz pra dentro de casa Todo esse horror Que é a dependência química Essa notícia A gente traz de Parintins Pra você E ao contrário Do que aconteceu lá Onde mãe quer matar filho E filho quer matar mãe A gente vai trazer Uma notícia Que aconteceu aqui No Terminal 4 Aqui no Jorge Teixeira Onde o filho Foi esfaqueado A tentar proteger a mãe De um assalto Ele não estava sozinho Os outros irmãos Estavam juntos também E quem vai trazer As informações pra gente É a repórter Roberta Cunha Aqui na tela Olá Roberta Olá Márcia O IML registrou Nesse domingo Duas mortes Por acidente de trânsito Foi um capotamento No Cacau-Pireira Em Iranduba Que vitimou Um homem de 30 anos E uma mulher De 28 Outro fato Que chamou a atenção Foi nesse sábado Jônatas da Silva De 17 anos Foi morto Por várias facadas Ele seguia Com a mãe E o irmão Aqui por essa passarela Do T4 Na zona norte Da cidade Pra pegar o ônibus Lá embaixo E voltar pra casa Quando eles foram Surpreendidos Pelos bandidos Que estavam armados Com facas Os bandidos Tentaram levar A bolsa da mãe E os filhos Reagiram Todos acabaram feridos O caso mais grave Foi o de Jônatas Que levou várias facadas E ainda chegou A ser socorrido Pelo SAMU E levado ao pronto-socorro Platão Araújo Mas não resistiu Aos ferimentos E morreu nesse domingo O irmão de Jônatas E a mãe Já foram liberados E passam bem Eu volto com você No estúdio Márcia Obrigada Roberta Cunha Imagine o terror Eu fico aqui Imaginando o terror Dessa mãe Vendo o filho Sendo esfaqueado Vendo a filha Sendo esfaqueada Ela mesma Tentando tirar os filhos Daquela situação E ver o filho morrendo Esfaqueado É uma situação Que precisa ser contornada Imediatamente A gente trouxe aqui O nosso secretário de segurança Para conversar sobre isso Que já está fazendo aí Vários programas Para tentar trazer De volta para a gente Essa segurança Na nossa cidade E principalmente Nos terminais de ônibus E não é um problema Só do T4 não É um problema Do terminal da Constantino É um problema Do terminal da Cachoeirinha É um problema Generalizado Os terminais de ônibus Que é um local Onde você vai ali Para fazer a conexão Com outro carro Com outro ônibus Tem que ser um local seguro Como é que pode a mãe Estar com os dois filhos E levar só um de volta Para casa Porque o outro Morreu esfaqueado Depois de uma tentativa De assalto É uma tristeza Imagine o pânico Dessa mulher Imagine o pânico Dessa mãe Que agora Está enterrando o filho Quer dizer A gente precisa realmente Aí tomar Pedir que os órgãos públicos Tomem uma providência imediata Para trazer de novo Essa segurança Principalmente aí Nas nossas ruas Nos nossos terminais de ônibus São 12 horas e 7 minutos E mais uma vez A gente relata aqui Para você Não reage Entrega tudo É a melhor coisa que se faz A gente fica indignado Porque ali é o fruto do nosso trabalho A gente sabe que ali Dentro da bolsa Está o dinheiro Do nosso suor Tempo de vida Que a gente está dedicando Para o nosso serviço Mas aí é como o Ivan sempre diz E acabou de dizer Aqui no meu pensamento O ladrão Ele não vai Para deixar ninguém vivo não Ele vai disposto a tudo Porque ele está arriscando A vida dele também Então ou ele leva Ou ele mata a pessoa Então entrega tudo Minha gente Porque a gente que trabalha A gente que é honesto Deus dá de volta Deus recompensa Ele pode até ter dado Livre arbítrio Para a gente atuar No bem ou no mal Mas quem está no bem Ele vai recompensar Se foi submetido ao mal Pode ter certeza Doze horas e oito minutinhos Você que está aí do outro lado Ligue e participe conosco Que enquanto aí Você está ligando Participando conosco Eu vou te dar uma dica Muito especial Vem aqui comigo Queda de cabelos Cabelos fracos e quebradiços Não se resolve com xampus Loções ou cremes Você resolve com o Imecap Hair Imecap Hair É uma cápsula Que você toma E age na raiz do problema Ou seja, no pulpo capilar Com apenas uma cápsula ao dia De Imecap Hair Você combate a queda de cabelo Fortalece os fios E estimula o crescimento A inovadora fórmula de Imecap Hair Ainda aumenta o volume E intensifica o brilho Dos seus cabelos Deixando-os com um aspecto Mais saudável Se seus cabelos estão caindo Quebradiços, fracos E sem vida Comece agora a tomar Imecap Hair Em pouco tempo Você irá notar a diferença Imecap Hair É indicado na prevenção E no combate A queda dos cabelos Para homens e mulheres Comprove Tenha cabelos fortes E saudáveis com Imecap Hair Você encontra Imecap Hair Em todas as farmácias do Brasil E a preços promocionais Nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Eu disse Angélica e Farmabem Doze e nove Você que está aí do outro lado Olha só A gente vai trazer agora Informação A gente falou ainda agora Sobre a questão lá Da banda do Bolevar Que trouxe aí Essa necessidade da ciclovia E como é importante Ter essas zonas aí Que a pessoa possa trafegar Com a sua bicicleta Com a sua bike Pois é, teve um campeonato de ciclismo Que reuniu 95 competidores Que se enfrentaram aí Para poder Mesmo nesse sol Esse fim de semana aí Que teve esse solzaço O evento abriu O calendário de corridas E ciclistas Aqui na capital Vamos lá conferir agora Aqui na tela Domingo de sol E a sensação térmica Chegou perto de 40 graus Mas isso não desanimou Os competidores Que desde cedo Já estavam no aquecimento E a gente fica refém do clima Clima quente Úmido Então é importante Beber bastante água E aí Correr atrás do resultado Dado a largada E mais de 90 atletas Na disputa Uma parte da Avenida das Torres Foi interditada Cerca de 1400 metros Na competição Sete categorias José Matheus De 17 anos Pratica esporte Desde os sete Ele venceu Na categoria juvenil O esforço É sempre o maior No caso assim Foi duro Foi difícil Mas a minha rotina Diária Está sendo muito boa Pesada É bem cansativo Mas no final Tudo vale a pena Já na elite feminina Sara Viegas Chegou em primeiro Ela disputou Com cinco competidoras O meu foco agora É treinar para o brasileiro Desse ano também Porque nós temos Grandes meninas amazonenses Correndo o brasileiro E elas me motivam muito A seguir E treinar o mesmo caminho Essa foi a primeira edição Do campeonato amazonense De ciclismo E ao longo do ano Várias outras Devem ser realizadas A próxima etapa Será de mountain bike E que será No dia 1º de março Para a Federação De ciclismo do Amazonas Eventos como esse E ajudam a incentivar A prática E a valorização Do esporte Hoje o povo nosso Amazonense Já está à procura De qualidade de vida Então quer pedalar E o pessoal Começa nos grupos Depois vem para competir Então só tem A crescer isso Nós temos Seis quilômetros Hoje de ciclofaixa Na avenida Natanxavé de Albuquerque Essa ciclofaixa Vai ser levada Até a avenida Altas Mirim Então nós vamos conectar A zona leste da cidade Com a zona Centro-sul da cidade E daí vamos conectar Até o Parque do Mindu O Parque dos Bilhares E a ciclovia do Bolevar Então é um amplo projeto Que todo esse ano Nós estaremos avançando nele 2015, 2016 Para cumprirmos a meta Que foi estabelecida pelo prefeito Esporte é vida Esporte é saúde Olha só que show de bola Esporte é vida Esporte é saúde Quando a gente se acabando Na cachaçada Eles acordaram cedo Para participar da competição A gente vai para um rápido intervalo Já já a gente está de volta Se inspira Você que está em casa Tchau 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 Tchau